Nossa que boquinha gostosa que essa novinha tem Quentinha e apetitosa, nossa ela mama bem Nossa recolha neném, não despediço um mago Garota, chupa suga moça Chupa suga moça, ela é profissional com a bota É o gulgula, é o trabota Chupa suga moça, ela é profissional com a bota É o gulgula, é o gulgula, é o gulgula da sua amiga Que venas tem vindo, tá jogando na minha cara Agora eu te soubeiro, vem aí pra nada Tô comendo as amigas, não tem aí pra não Agora eu te soubeiro, vem aí pra nada Tô comendo as amigas, não tem aí pra não Eu te comparei, 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 eu te compare Tá, tô, tá, tô, tá, tô, tá, tô, tá Que tacinha gostosa que essa vinha tem Tente e apetitosa Nos adoram a parte da sua borda Igual eu tenho plato de atrajo Tá, tô, tá, doce, tá, doce, tá, doce Doce da chop rere Cerve Chupa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau